Salve, salve rapaziada, estamos de volta naquela tocadinha mais frenética E é isso aí família, tá chegando, deixa aquele like, não se inscreva Não dá essa moral pra nós Belezeira Morneteira tá Como é que eu posso dizer, é freguês da GS 5,750 do Lutz ali, você tá doido cara, só couro GS, a gente tem que usar uma estratégia diferente contra a GS A GS tem muito mais cavalaria, ela anda bem mais Essa Rort não muda a sua estratégia, só vai tomar couro mesmo Não tem jeito Você tá doido papai Acho que a gente vai entrar aqui Você tá doido papai Será que tá berrando? Você tá doido parceiro Será que tá berrando? Será que tá berrando? Tá derrubado Tá derrubado Cadê o bado? Cadê o bado? Cadê o bado? Bado da Rort Radarzinho de leve Só é 80 por hora Cadê o bado? Vamos lá. Vamos lá. Eita, pipô. Chama, papai. Chama. Cadê o bar do Fernandes? Cadê o bar do? Cadê o bar do? Vamos esperar o menino aqui. Olha aí, tá vindo ali, ó. Tá vindo ali o bar do Fernandes. E é isso aí, rapaziada. Mais uma... Uma lesinha insano. Uma tocadinha mais frenética. Olha aquela curva de ralar a pedaleira quando você não rala a cara no chão. Ai! Tá doido. Passou uma aguia agora. Sei lá, pro lado direito assim... Eu tenho mais receio de deitar do que pro lado esquerdo, assim. Pro lado esquerdo. É isso aí, papai. Sal, isso tá beijando, hein, mano? Malandro do céu. Olha os caras que estavam parados lá, ó. Acho que é aqueles ali. Tinha uma hort daquela ali, parada lá no posto. Vamos ver qual é que tá pegada desse posto aqui. E é isso aí, família. Vamos ficando por aqui. Alô? E aí, Rafa? Beleza? Ah, tão nada. Tava andando aí. Alô, família? Tava andando aí, família.